Olá, meus amigos, este é o canal Vida Abundante, eu sou o Luiz Carlos e seja bem-vindo a mais uma reflexão. Para hoje eu quero conversar com você sobre planejamento e foco. Duas coisas que não fazem parte integrante facilmente do nosso dia-a-dia. Às vezes até planejamos, mas temos dificuldade em executar aquilo que planejamos. Outra coisa é que quando planejamos, às vezes não temos um foco no que fazer. Eu tenho vivido, nesses últimos sete, oito meses, esse ano de 2017, uma experiência muito interessante. Eu comecei o ano buscando alguns cursos, buscando alguns aprimoramentos e o interessante foi notar que quanto mais eu focava em um determinado tema do meu ministério, da minha vida, mais aquilo se expandia, mais aquilo gerava outras conexões, etc, etc, etc. Então o que eu tenho vivido neste momento e que tem sido bom para mim e tenho certeza que será bom para você? Atualmente eu tenho trabalhado um planejamento, uma ideia dos meus próximos cinco anos de ministério na igreja, na minha vida pessoal, na minha vida financeira, na minha vida social, na minha vida de férias, de bem-estar, na minha área fit, pretendo fazer algumas corridas, pretendo fazer algumas viagens e o interessante é notar que esse planejamento, ele também me levou a ter um foco, porque eu pensei em várias coisas, pensei nesse segundo semestre de 2018 e isso fez com que eu focasse em algumas coisas e tenho trabalhado para focar. E quanto mais eu foco, mais eu vejo resultado. Então talvez aí no seu dia a dia você esteja meio perdidão, você esteja fazendo tudo ao mesmo tempo e às vezes você não percebe resultado em nenhuma das coisas. Faz o seguinte, comece a focar em áreas específicas da sua vida e pensa ali o que você vai fazer, o que você pode dar de próximo passo para que aquilo que você planejou, está pensando, você possa observar o resultado daquilo. Quando a gente faz isso também, a gente obrigatoriamente começa a pensar naquilo no dia a dia e a gente começa a observar o próximo passo. E algo que foi muito importante também, que eu não dava muita atenção, eu precisei envolver pessoas nos meus sonhos. A minha família, amigos, tenho colegas que são coaches, que estão me ajudando também e isso tem sido muito produtivo. Tem uma coach querida lá de Brasília, Renata, que tem me ajudado aí nesse planejamento. Como tem sido bom e como eu tenho conseguido trabalhar de uma forma mais assertiva. Então fica aí a dica para você neste dia, tenta ter um foco na sua vida, em áreas aí, as principais áreas da sua vida. Estabeleça um foco, pense num planejamento mínimo e comece a executar no seu dia a dia. E se você quiser colocar aqui embaixo alguma dúvida, alguma questão para que eu possa te responder, também coloque aqui que eu vou responder, tá bom? Então o tema de hoje é planeje e foque, planeje e foque e vai executando no dia a dia que você vai ter mais resultado. Quero orar por você. Senhor, abençoe este meu amigo para que ele tenha mais planejamento e mais foco na vida dele, para que ele consiga perceber, ó meu Deus, o resultado no seu dia a dia. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Deus te abençoe e fique na paz. Até amanhã. Amém.